E pra próxima, essa música aqui, que é do Dragon Ball, que eu vejo que a minha esposa tá mandando aniversário hoje. Tem que ser a arte da tela. E vamos lá, com Dragon Ball. Felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Hugo. Gostei desse final. Essa música aqui, já vai encerrar a nossa apresentação, que tem outras bandas também que tá ligando. Vamos lá. Meu alegre coração palpita, por um universo de esperança. Viver a mão, já fugir dessa terrível percurância. Desde o dia em que eu te encontrei, me lembrei daquele novo lugar. Quem na minha infância era, em vez de salvar a mim. Quero saber, se contigo você quer me dançar. Se me der a mão, eu te levarei. Por um caminho cheio de tom, o Brasil simui. Você vai até não perceber, mas o meu coração se atrapalou em você. Que precisa de mim, alguém. Pra te botar, nós vamos, que o mundo te dá. Todo mundo... Tchau, 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 tchau. A paz e a luz de terra Voltar a sua coragem da vida Chegou por esse caminho Libera a mão A paz e a paz e a luz de Deus Resuridão